Essas são as irmãs Judite e Ana Helena, freiras da congregação Sagrado Coração de Maria, com sede no Rio de Janeiro, mas que há quatro anos escolheram Linhares para atuarem em sua missão de luta pela vida. Quando nós chegamos, a gente já começou a pensar na questão da criação. Nasce, Papa Francisco manda a Laudato Si, depois a Fratelli Tutti. E isso tudo vai envolvendo a gente a estar presente nesses espaços. Então, o que nós temos que fazer? Tem que ter alguma ação. Chegaram na cidade por conta do desastre de Mariana que atingiu o Rio Doce. Mas hoje tem a preocupação também de conscientizarem a população até sobre o descarte do lixo. Pensando nisso, as irmãs divulgaram um vídeo em que ensinam sobre o descarte de embalagens de remédios. A gente já tinha isso como um projeto na nossa área do Instituto Sagrado Coração de Maria, na questão da coleta dessas cartelas, para que de fato fosse construída telhas, portas e janelas. E aí resolvemos, nesse mês, nesse tempo da criação, resolvemos colocar na nossa rede aqui das vizinhas. Aí fomos para as casas das vizinhas e esse vídeo, então, se tornou um vídeo cheio de vida, que várias pessoas já estão trazendo suas cartelas, já estão entregando nas unidades básicas. Esse cuidado com a vida e com a criação faz com que nós nos sentimos mais certas de que é esse o caminho. E o nosso fundador, Padre Gaiac, ele queria que nós estivéssemos no coração do mundo. E o coração do mundo, para nós, é aqui. Onde a gente vai em missão, ali é o coração do mundo. A motivação vem também da proximidade da festa de São Francisco de Assis, santo muito conhecido por seu cuidado com a natureza. Nós nascemos como religiosas do Sagrado Coração de Maria. E nós trazemos na nossa cruz o lema, para que todos tenham vida. Então, é a vida que vai se prolongando através da natureza. E a gente tem que pisar com respeito na terra. Para preservar e cuidar, é preciso força de vontade e disposição. Afinal, cuidar do planeta definitivamente não é fácil. É necessário ter muita fé de que toda missão vai valer a pena. Eu acho que é uma mística que o Papa Francisco nos propõe e que deveria estar em cada um de nós. Esse trabalho tem que ser intenso, não só para quem é da igreja, para quem tem essa mística do evangelho, que Jesus cuida das pessoas, cuida do universo. Mas eu não quero parar, eu quero continuar doando minha vida a serviço da vida, da esperança, partilhando com as pessoas. Eu não tenho muito para fazer, não tenho forças para fazer, mas eu quero ser presença de alegria, de esperança, dizendo para as pessoas mais jovens, vão, você pode. Eu digo para elas assim, para os jovens, o coração tem que estar ardente, porque se o coração não arde, os pés não andam na missão.